Um registro aqui, dizer que amanhã nós vamos viver aqui em Brasília um dia de luta contra o sucateamento do Estado brasileiro, especialmente amanhã, uma luta em defesa do sistema único de assistência social. Esse governo criminoso e ilegítimo do presidente Temer realizou um profundo corte de mais de 98% do orçamento do SUAS, inviabilizando e praticamente extinguindo um programa de grande repercussão para o cidadão de proteção de uma rede social de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Por isso que amanhã nós vamos fazer aqui, eu quero convocar e convidar todos os parlamentares a instalação, deputado Henrique, da Frente Parlamentar em Defesa do SUAS. Às 11 horas da manhã, aqui no Salão Nobre, eu quero convocar e convidar todos aqueles que têm compromisso contra o desmonte do Estado brasileiro a comparecer e encerrar fileiras para que a gente possa defender o fortalecimento do SUAS. Peço que divulgue na voz do Brasil o nosso pronunciamento.